É, como a Verus também disse, para a maioria da gente foi a primeira curta e acho que o primeiro trabalho em grupo, mesmo que a gente fez e eu queria saber sobre vocês, se você já, no teatro, na TV ou no cinema se você já teve o problema de não conseguir dar o melhor de si por causa de algum diretor ou de algum tradutor e como é que se lida com isso? Quando acontece, quando isso acontece para quem ama o que faz, é uma frustração muito grande já aconteceu algumas vezes estar trabalhando e me decepcionar com o texto, por exemplo fazer uma novela e a partir de um determinado momento ficar completamente decepcionado com o texto, envergonhado de dizer aquilo querendo sair dali, sumir daquele trabalho ter que fazer um trabalho no qual eu não concordo eu acho que isso aconteceu uma vez muito forte comigo foi a pior situação da minha vida, eu espero que não aconteça muito mais e às vezes acontece também eu acho que o set de cinema ele tem uma existe um fator de fé também todo mundo tem que depositar uma esperança tão grande no projeto uma fé, uma vontade de que aquilo aconteça, um brilho que é muito mágico no set de cinema, para que a imagem para que o resultado seja harmonioso, seja belo seja artisticamente bonito existe uma magia, existe uma coisa muito envolvente que depende muito da harmonia entre as pessoas do entendimento entre elas da energia que rola entre aquilo então existe algumas vezes que isso não rola um fluido também essa energia não flui também você não se entende muito bem com o diretor você de repente não se entende muito bem com o fotógrafo é muito importante a relação do ator com o fotógrafo, por exemplo porque em última instância o ator está atuando por para a câmera então eu acho que se essa relação não acontece às vezes o ator fica com a sensação de que não conseguiu dar o melhor em si porque não conseguiu se entender com o movimento da câmera com o ritmo da câmera com o olhar da câmera então só acontece às vezes com o olhar da câmera